Olá, olha eu aqui com mais um programa Fisioforma, que bom que você tá aqui comigo, né? Afinal de contas, Natal tá chegando e tem muitas dicas nesse programa de hoje pra você apresentear quem você tanto gosta com estético de resultados. Além da gente falar do método 4D, que é um sucesso, né, pra quem quer emagrecer, de depilação pulos em tensa pulsada, tratamento pra celulite, tem uma super entrevista com o doutor João Bosco Meseara, ginecologista, que vai falar da relação entre a obesidade e a gestação. Bom demais? E tem muito mais, então fica comigo até o fim, que você vai amar esse programa. E aí E aí Abertura E a gente já começa esse programa de hoje, entrevistando o Dr. João Bosco Meziara e você vai ver que existe sim uma relação entre obesidade e a gestação. Faz mal até pro bebê, viu? Mas nessa conversa, nesse bate-papo, você vai tirar bastante dúvidas. Dr. João, quais são os riscos para a mulher em relação à obesidade quando ela quer engravidar? Olá, Luciana. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A obesidade é uma situação complexa, mesmo fora da gravidez. Onde a gente tem aquelas doenças tipo aumento de colesterol, a tendência de ter diabetes, hipertensão arterial, são as comorbidades que nós chamamos de síndrome metabólica. quando uma mulher obesa engravida, ela pode ter o agravamento dessas doenças pré-existentes, que são muito comuns nas mulheres obesas. Lógico que existem muitas mulheres obesas que não tem nada disto, que tem pressão normal, não tem problema de colesterol, de diabetes, e que quando engravidam, a gravidez cursa normalmente. mas a incidência de problemas deste tipo que eu citei em mulheres não grávidas é muito alto e quando engravida, essas situações podem ficar muito mais complicadas. O excesso de peso, ele pode atrapalhar na fertilidade também, doutor? Sim. Nós sabemos que a gordura periférica, ela produz muito hormônio feminino, que é o estradiol e o estrona. E isso dificulta para o processo de ovulação. As mulheres obesas, principalmente aquelas que já têm a síndrome de ovário policístico que está relacionado com obesidade e diabetes, elas têm mais dificuldades para engravidar, sim. Durante o percurso da gestação, doutor, qual é o limite, assim vamos dizer, que seria saudável da paciente adquirir peso? Nós preconizamos que o ganho de um quilo por mês em média é o ideal. Lógico que tem mulheres que às vezes no começo por causa das náuseas e vômitos da gestação perdem peso e depois ganham dois, três quilos de um mês pelo outro, mas ela está compensando isso. Mas ela faz a média, né? Faz a média. Mas aí quando ela acaba ganhando, porque tem mulheres que a gente vê que durante a gestação adquirem 20 quilos, 25 quilos, o que acontece nesse caso, doutor? É só realmente que ela fica livre achando que pode comer de tudo ou ocorre também algum problema metabólico que faz com que ela acumule tanto peso? Nós não acreditamos que problemas metabólicos possam levar a isso. Algumas situações endocrinológicas, tipo do hipotireoidismo, isso favorece um ganho de peso exagerado, uma retenção de líquidos exagerados. Em algumas situações, não é massa gorda, mas é retenção de líquidos que acontece. tem muitas mulheres que levam a essa situação. Mas problemas metabólicos em si, numa pessoa que não tem hipotireoidismo, que não tem nenhum distúrbio endocrino, a gente pode considerar como gula mesmo, viu? Tá comendo pra dois, três. E às vezes até alguma coisa psicológica, né? Há uma perversão do apetite de algumas mulheres grávidas que existe aquela frase que você citou, às vezes tem que comer pra dois, né? E que nós não admitimos isso de forma nenhuma, né? É verdade, doutor. Nesses casos, quando ocorre esse excesso de peso, quais são os problemas mais graves que podem ocorrer durante a gestação e pro bebê? O primeiro deles é a diabetes gestacional. A diabetes gestacional é uma doença muito insidiosa, muito traiçoeira, que ela não é como o diabetes comum que dá aqueles sintomas clássicos de sede excessiva, de urinar excessivamente. Ele não dá sinais. É apenas uma alteração química que ocorre no organismo da mulher e isso pode levar a fetos de peso excessivo e a perda cetais intraútero. É muito comum nós ouvirmos histórias de mulheres que chegam dizendo que com oito meses perdeu um filho de quatro quilos intraútero. Você vai avaliar o paciente que teve diabetes gestacional. A segunda comorbidade que acontece é a hipertensão arterial. Nós sabemos que as pessoas obesas tendem a ter hipertensão arterial. então é outro fator que agrava. E quando você super a junta diabetes e hipertensão a situação fica muito mais complexa. As mulheres obesas também tem muito mais tendência a tromboembolismo a ter trombose por causa dos problemas vasculares. As pernas ficam muito demaciadas muito inchadas além dos problemas de coluna por causa do excesso de peso. Então são situações que realmente complicam a gravidez. Nesse caso doutor seria indicado que essas mulheres obesas perdessem peso para engravidar e transcorrer a sua gestação com uma alimentação saudável até para que elas se sintam bem e saiam desse grupo de risco. Exatamente esse é o sonho de consumo do obstetra tratar da mulher que fez uma dieta adequada uma perda de peso previamente porém se isso não for possível durante a gestação é possível ter um empenho para que não ganhe peso excessivo eu tenho clientes que engravidaram com sobrepeso e que ganharam pouquíssimo peso durante a gravidez elas se conscientizaram disso. Muito obrigada doutor mais uma vez pelos seus esclarecimentos viu? E você é juízo tenha uma vida saudável pense em você saúde é o que interessa realmente para você e para o seu bebê dessa forma você vai ter mais qualidade de vida com amor próprio quando cuidar de toda a sua família Quer curtir o verão sem se preocupar com o celulite? A Fisioforma te oferece o melhor tratamento existente no mercado você consegue reduzir até 80% do seu quadro celulite não é doutora? Isso mesmo existem 4 graus e 3 tipos diferentes de celulite a consulta para determinar a melhor tecnologia para o seu caso é super importante este por exemplo é o aparelho S-Body que compõe o tratamento Cell Redux existem várias tecnologias um tratamento ideal para você Ah, então pode vir para a Fisioforma que vocês vão gostar muito do tratamento do resultado e das pessoas que trabalham aqui em Ribeirão Preto passada vá até a unidade de Fisioforma mais próxima a você adquira esse Vale Gift que você está vendo aí está vendo? você pode preencher com o que você quiser quem não vai gostar de ficar livre de vez dos pelos e ainda tratar a pele? olha só a sua super dica da doutora Renata eu conheci a clínica eu procurei a clínica porque eu tinha curiosidade e gostaria de fazer depilação definitiva e com a abertura da unidade do Ribeirão Shopping como é um shopping que eu frequento teve um dia que eu não me aguentei e fui e iniciei o tratamento eu gostei muito da recepção eu acho que é algo diferenciado e gostei muito do resultado desde a primeira sessão eu senti bastante diferença no tratamento eu nunca tinha feito fiz apenas uma região fiz a fotodepilação na axila e com isso eu falei que eu me libertei né o verão está aí e os pelos é algo que incomoda muito tanto os homens como as mulheres aqui na fisioforma você encontra a depilação com a luz intensa pulsada a luz intensa pulsada ela é uma tecnologia mais moderna hoje em dia que encontra no mercado por ser feito em qualquer tons de pele sem risco algum praticamente em dolor inclusive homens e mulheres faz a depilação com a luz intensa pulsada os homens na região da barba do abdômen tórax região das costas para poder colocar uma camisa mais tranquilo as mulheres com verão colocar um biquíni fazem muito a região da axila virilha meia perna então é uma sensação de liberdade ficar livre das lâminas cera e além de tudo a luz intensa pulsada ajuda a clarear a região faz o processo de clareamento da região que está escurecida porque eu tive um resultado excepcional então eu falo que eu virei garota propaganda porque é algo muito prazeroso falar olha fiz dá certo é algo que dá retorno faça que você vai gostar então e a ideia agora é fazer outras áreas continuar fazendo tratamentos porque eu vi que compensa claro que você também tem que agendar pra você reserve o seu horário aproveita esse verão aí com essa sensação de liberdade pra ficar livre de vez dos pelos é só reservar um horário ligando em Ribeirão Preto no 3637-4488 São Carlos 3361-3827 e Franca no 3721-6865 lembrando que tem sessões a partir de 29 reais fechando um pacote aí com 6 sessões né a hora é agora aproveita você dorme acorda com você fiz eu forma sempre com você porque você vive dentro do seu corpo cuide dele e ele de você vocês nasceram um do outro fiz eu forma método 4D de emagrecimento é um sucesso né não se fala em outra coisa sabe quem tá experimentando o apresentador Kiko Magrini ele vai te mostrar agora um trechinho só um pedacinho do que que é esse método e o que ele pode fazer por você olá você tá conferindo e percebeu que eu cheguei aqui na fisoforma eu vou fazer o tratamento 4D de emagrecimento tô super ansioso e você vai conferir o ato Eu adorei o resultado. Isso foi só uma parte deste método de emagrecimento 4D Fisioforma. Imagina ele completo. Aposto que você está curiosa para saber então mais detalhes a respeito do método 4D de emagrecimento Fisioforma. É um método que tem os quatro diferenciais da clínica, mas quem explica melhor para você é a doutora Thaisa. Acompanhe. O verão já está se aproximando. E se você quer ficar ainda mais linda para essa próxima estação, a melhor aposta é o método 4D de emagrecimento Fisioforma. O método 4D de emagrecimento Fisioforma. Ele foi todo composto através de todo o know-how da Fisioforma e também com mais de 20 anos de experiência que a Fisioforma tem na parte de estética. Tudo tentando devolver aos nossos clientes toda a confiança e a autoestima. E sempre lembrando que em primeiro lugar vem a sua saúde. Esse método você consegue reduzir até 10 quilos em apenas 5 semanas de tratamento. Além da redução de peso, você também consegue reduzir bastante medidas, modelando e melhorando e muito a sua silhueta. Além de você reduzir bastante o peso, você também vai ter uma redução significativa nas suas medidas. Esse método possibilita a você ter o melhor resultado no menor espaço de tempo, como foi o caso da Ciane. Na linha do umbigo, antes ela estava com 106 cm e agora ela está com 94, reduzindo 12 cm nessa região. Acima do umbigo 4 cm, ela estava com 99 cm e agora ela está com 84,5 cm, reduzindo nessa medida 14,5 cm. E 4 cm abaixo da linha do umbigo, ela estava com 109 cm e agora ela está com 98 cm, reduzindo 11 cm nessa região. Esse é o resultado do método 4D de emagrecimento fisiopórmico. Tudo isso em apenas 5 semanas. Bom, gente, é com muito prazer que eu venho aqui hoje dar meu depoimento, falar como que eu estou me sentindo. Depois de 30 dias de um tratamento que até eu ainda fiquei com o pé atrás, achando que eu não fosse conseguir os resultados que eu atingi. Então eu me sinto muito feliz. Eu quero agradecer imensamente também a Fisioforma que me deu a chance de voltar a ter esse sorriso estampado no rosto. Porque eu estou muito feliz, muito mesmo. Então a dica que eu dou é essa. Não espere muito não. É possível. É só a gente se dedicar e acreditar. Porque quando você faz a junção da sua boa vontade, da sua determinação, do foco com profissionais e com a tecnologia de ponta, não tem como dar errado. Então a dica que eu dou é corre para a Fisioforma, faça você também para ficar muito mais feliz. Quem sabe o seu perfil não é super indicado para fazer aí esse método 4D de emagrecimento. Você tem que ligar na humanidade Fisioforma, agendar a sua consulta. Mas fica tranquilo, porque eu tenho certeza que na Fisioforma vai ter o protocolo ideal para você atingir seu objetivo. De acordo com as suas necessidades. Porque a Fisioforma tem tratamentos personalizados. E Fisioforma é estética de resultados, né? Então se você quer ficar mais feliz, com a autoestima elevada, com o peso na balança, ó, joinha. Você sabe, é só ligar e a gente dá uma consulta. Em Ribeirão Preto, 3637-4488. São Carlos, 3361-3827. Ou então em Franca, no 3721-6865. O que você quer ficar mais feliz, com a autoestima elevada, com a autoestima elevada, com a autoestima elevada. O que você quer ficar mais feliz? Como é bom nós encontrarmos ajuda e resolvermos aqueles problemas estéticos que tanto nos incomodam. E é pensando nisso, com uma extensão da Fisioforma e de toda a nossa qualidade para a sua casa, que nós desenvolvemos cosméticos realmente inovadores. Este aqui é o Ultra Firme Spray, que foi desenvolvido com muito carinho e muita tecnologia. Ele possui ativos que vão aumentar a circulação, introduzindo os princípios ativos, dando a você uma sensação de leveza e bem-estar. Ele contém arnica, nicotinato, centelha asiática, era, erva mate, cafeína vetorizada. E ele vai abrir caminho para todos os outros ativos em maiores concentrações que estão no gel Ultra Firme. Experimente utilizar esse produto logo após o banho. Apenas algumas borrifadas, espalhe com as mãos e em seguida utilize o gel Ultra Firme. Eu tenho certeza que você vai gostar, depois você me conta. Basta você acessar a nossa loja online, que você pode comprar e os cosméticos chegam aí na sua casa. Qualquer cosmético da nossa linha Ultra Firme, que você conheceu agora, esse kit maravilhoso, mas também tem muitos outros, viu? No site você vai conhecer melhor, é www.fisioformashop.com.br No verão sempre vem aquela questão na nossa cabeça, né? Celulite, como eu acabo com ela? Não poderia ser diferente, né? A gente recebeu uma pergunta aqui, ó, da Bianca de Franca, que ela fala justamente sobre celulite. Olha só. Estou muito triste, com a gravidez aumentou muito a minha celulite. Pelo que eu estou percebendo, não vai diminuir tão cedo. Podem me ajudar? Por favor. Conta pra gente, doutora Luciana. Pois é, Bianca, durante a nossa vida, durante períodos como a gestação, por exemplo, é muito comum nós observarmos o agravamento dos nódulos de celulite. A celulite possui 4 graus e 3 tipos diferentes. E se realmente você não intervir, tratar com uma tecnologia específica, esses nódulos vão se agravando cada vez mais e comprometendo toda essa região das coxas a chegar um certo momento que nem mesmo com a calça jeans você consegue disfarçar. Esse é o grau 4 de celulite. Veja só. Independente do grau e tipo de celulite, nós temos um programa de tratamento específico que consegue minimizar o problema em até 80%. Ao mesmo tempo que nós destruímos os nódulos de celulite, nós conseguimos minimizar a flacidez da pele, melhorar a irrigação e a circulação do local, tirando também aquela sensação de pesos nas pernas. Olha, Bianca, eu posso garantir a você que um tratamento específico para o seu caso vai ir muito reduzir o problema e você vai voltar a amar as suas pernas novamente. Tecnologias, por exemplo, como FastShape, V6 e Lipolise agem como uma verdadeira britadeira para dissolver esses nódulos e encaminhá-los através do sistema linfático e tudo isso é degradado e eliminado através das vias naturais. Ligue, agende a sua consulta, é nela que nós vamos verificar a melhor combinação de técnicas para o seu caso. Aí sim você vai usufruir dos melhores resultados. Então, para toda mulher que quer ficar bonita, que está cada vez mais jovem, para levantar a autoestima, eu recomendo vir para cá e escolher um dos vários procedimentos que tem aqui. Hoje, com o recurso que a gente tem, a gente pode muito bem se manter linda sem precisar recorrer a procedimentos mais, vamos dizer assim, mais drásticos ou mais profundos. Então, deixo o meu recado de quem já fez, de quem gostou, de quem está muito, muito, muito feliz e realizado. A Grace Kelly realizou o método 4D de emagrecimento da fisioporma. A Grace começou com 78,4 kg. Hoje, ela se encontra com 70,350 kg. Na região acima do umbigo, a Grace estava com 82 cm, agora com 75 cm, mandando embora só nessa área 7 cm. Na região do umbigo, 92,5 cm, agora está com 85 cm, mandando embora 7,5 cm. E na região do abdômen inferior, 96,5 cm, agora com 89,5 cm, eliminando 7 cm. É uma nova vida, gente. Foi uma mola impulsionadora que me fez criar novos hábitos. Eu estou extremamente satisfeita com o método 4D de fisioporma. Vale muito a pena. Obrigada, Grace. Faça como ela. Mude a sua vida em apenas 5 semanas fazendo o método 4D. Ó, não só para esse verão, tá? Mas para o ano todo, para todas as estações. Vou falar mais uma vez os telefones da fisioporma para você ligar e ficar linda o ano todo. Só começar o seu tratamento personalizado. Então anota aí. Ribeirão Preto 3637-4488, São Carlos 3361-3827 e Franca 3721-6865. Vai ser um prazer recebê-la em qualquer uma de nossas unidades, viu? E também quero aproveitar para lembrar que tem Vale Gift na fisioporma para você presentear quem você tanto gosta nesse Natal. Tem cosméticos aí, a linha Home Care para potencializar o tratamento feito em cabine. Em casa, ótimas embalagens super bonitas também. Quem não vai gostar de ganhar cosméticos fisioporma nesse Natal, né? Então tudo isso e muito mais. Para você saber mais a respeito dos nossos tratamentos, dos nossos serviços, quiser conhecer mais a fundo os cosméticos para presentear, é só acessar o site www.fisioporma.com Esse foi mais um programa. Me despeço de você. Mas semana que vem eu volto bem animada com um programa muito bonito, um especial de Natal. Te espero. Obrigada, Pamela, Zanandreia, que me veste, Branca Invertis, que veste a doutora Luciana, a equipe do Salão Silhueta, Fluca, Acessórios. E a você que está sempre com a gente, um super beijo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.